Bem, deputado Zé Vitor, presidente aqui da Comissão de Saúde, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos os membros desta comissão, que certamente vão nos ajudar e vão aprovar por unanimidade esse projeto tão importante. Agradecer particularmente Jorge Sola, meu companheiro também do Partido dos Trabalhadores e relator desse projeto. E cumprimentar, então, a todos e todas pelo apoio que recebemos. Cumprimentar também os companheiros e colegas que estão aqui da terapia ocupacional, fazendo assistência da aprovação do projeto, e ele já vem acompanhando isso em várias comissões. Nós conseguimos, eu apresentei o projeto, aprová-lo na Comissão de Trabalho e Administração Pública, na CETASP, na legislatura passada. A relatora foi a Érica Cocay, já tinha algumas modificações que foram feitas, já perfeiçoalmente no projeto e também aprovamos por unanimidade. O projeto veio para cá, acho que as mudanças eu concordo com todas, agradecer as sugestões que foram feitas, e agora ele vai para a comissão, posteriormente, é essa de Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Constituição e Justiça, ela é a última e é também um projeto de lei conclusivo nas comissões. Então, não é necessário que vá ao plenário. Em seguida, vai ao Senado e nós vamos continuar a luta para que isso seja urgente no Senado, da aprovação do projeto e a sanção pelo presidente Lula desse importante projeto de lei. Só de ter o Jorge Sola como relator aqui, já é uma garantia que o presidente Lula, sabedor do conhecimento dele, vai, com certeza, fazer a sanção desse projeto de lei. Agora, é uma regulamentação muito importante, presidente. É uma profissão que está se expandindo, sem sombra de dúvida. Há uma carência ainda grande, a demanda é grande, é uma comissão reconhecida por aquilo que é de utilidade que a profissão tem. Hoje, no mundo moderno, ela se faz ainda mais premente, e por isso tem se expandido tanto. E, agora, ter a profissão regulamentada vai nos ajudar a ampliar os cursos, universidades e faculdades com a graduação e pós-graduação em terapia ocupacional. Então, acho que é uma grande conquista, não apenas para os terapeutas ocupacionais, mas, principalmente, para aqueles que precisam do serviço da terapia ocupacional no Brasil, que cada vez se amplia mais e tem mais consciência sobre isso. Só para terminar, acho que ele tem um artigo importante, que é a jornada de trabalho de 30 horas. Isso é importante estar contido, realmente, a jornada no projeto de lei, porque nós vimos, por exemplo, no piso da enfermagem foi feita a regulamentação, mas não se estabeleceu a jornada. E o Supremo acabou colocando uma jornada de 44 horas semanais no caso da enfermagem, o que não é justo. Então, aqui está estabelecida uma jornada justa, que é a jornada de 30 horas. Então, felicitar aqui todos os representantes da profissão que estão aqui e agradecer, mais uma vez, a todos os membros, deputados e deputadas da Comissão de Saúde. Muito obrigado. 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 Obrigado.